e os breckman foi você para todos os breckman e com a mansão foi foi rompida puta mas não mandei tecido esse papo de convivência aí e filmagem das da rua mas você viu aí a mamacita aí e o negro de filho só mais um dia de luz falou o nome proibido é corte cara eu acho eu tenho uma teoria agora eu tô mais muito mais tranquilo com o bagulho do nego dia você viu que o pose eu vi psicopata do funk ontem o cabelinho veio aqui arrumou confusão também com ele com pose é falou que ele é não com pose não o cabelinho arrumou confusão com o nego de hoje eu fiz um desafio lancei ontem é verdade desafio tente rir o nego de vai vir a gente vai começar o programa aí o nego de vai sentar ele vai a gente vai valendo ele vai tentar fazer ou eu não rir se ninguém rir vai embora é esse rir fica para sempre vai ter que ficar para sempre aí a gente faz um episódio com ele de uma hora e de meia duas horas trocando é com o nego mas aí eu tô achando que esse podcast vai durar uns 47 segundos me bota junto com ele vai rir rapidão né me bota junto com ele não você quer me bota junto com ele um desafio papo reto me bota aqui junto com ele mas vai fazer a disputa de quem é mais engraçado não pensar não só conversar conversar quero trocar ideia com ele tete a tete é você tá com o que você consegue nos olhos mano para aí Diogo eu acho que o nego de pode ser um grande de um gênio que finge não ter graça isso eu também acho mano ele vai dominar ele vai fazer uma parada ele queria essa fama de seu cara que é não tem graça e aí na verdade eu acho que tá todo mundo meio que ri dele não ri com ele mas é exatamente que ele quer era proposta era propósito ele quer fazer barulho então é um comediante bom mano entendeu você entendeu ele vai ele vai criar essa fama o melhor especial da Netflix vai ser dele tipo do lado geral rindo não entendendo nada porque eu tô rindo se sentindo mal sabe sabe o Coringa rindo tipo ah não tô querendo rindo isso e as tretas todas que ele arruma é para galera ficar ainda lá como o povo se tá zoando ele e ele tá sendo o alvo de todo e de tudo isso mas no final de tudo tá todo mundo rindo ele vai tá trabalhando em alguma invenção muito foda esse tempo todo assim ele vai salvar a humanidade tá ligado por computador 2 a não é possível você acha que tem a capacidade de lançar o computador 2 o que que é computador porra já tem o convencional é um ele vai lançar o foda quando ele vem com nossa outra tecnologia você ó dois e não é dois computador é computador 2 mano é tipo iPhone 123 é o computador 2 isso computador 2 é muito bom mano e não é dos mesmo criadores de computador 1 não hein tá é sobre nova direção ó se isso é você pode me chamar de louco agora se eu disse isso aí acontecer vou ter que fazer fila uma massa na Paulista no Lucas inutilismo entendeu vamos fazer isso mamadaço mamassaço mamassaço mamacitaço mamacitaço ao invés de bater panela na mamacitaço vai todo mundo na Paulista fica só mais um dia dilúvio você entendeu e ao invés de bater panela 6 da tarde na faz som de boquete todo mundo vai para a janela e exato mamassaço para para que sua porra é